É isso aí meus amigos em todo o Brasil, aí nos acompanhando, estamos falando diretamente de São Geraldo da Araguaia Hoje 26 de março de 2022, desde que o Bolsonaro veio em São Geraldo A festa de lá pra cá nunca acabou, é comemoração todo dia, churrasco todo dia Porque nós bolsonaristas, nós comemos carne, os petistas ficam só cheirando o cheiro Olha aí, ó, cadê aqui, gente, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui Cadê, cadê, eu tô virando aqui, calma aí, calma aí Olha aí, ó, mostra aí Olha o nosso amigo Gonza aí, ó Tá vindo aí? Isso aqui, isso aqui já é consequência da vinda do Jair Messias Bolsonaro aqui em São Geraldo da Araguaia A festa continua, meu amigo Contudo, São Geraldo tá cada vez melhor O petista tem uma ideia que não come carne hoje, né, que diz que hoje a carne tá cara Aqui nós, eu como carne todo dia, se eu quiser Eu trabalho, o cara tem que trabalhar pra comer carne Isso, fala tudo E tá aqui, nós estamos aqui hoje, festividade aqui na festa dos mototaxistas aqui em São Geraldo da Araguaia Tá aqui, meu amigo Cabelinho Ah, é Vice-presidente do Mototax, que é aqui presente Vamos juntos Cadê o... É isso aí, moçada, vocês nos acompanhando em todo o Brasil Nós estamos aqui na Beira Rio, aqui é o ponto de mototaxi dos mais animados da Beira Rio E aqui é o seguinte, aqui só tinha um que era do PT E depois que o Bolsonaro veio aqui, ele já mudou já, já mudou Olha aí, olha aí o rodadinho aí, ó De primeira, que tá aí, proporcionando esse momento aqui agradável pra todos nós Tá aqui o meu amigo Carleirinho Que já fez a festividade, fez acontecer a coisa É, e tá ali o nosso vice-presidente do Mototaxi Vem cá, vice A audiência tá crescendo aqui, ó Tá aqui Tem 40 amigos nos assistindo aqui no Facebook É, tá aqui o nosso vice-presidente do Mototaxi do Geraldo da Araguaia Tá aqui o meu amigo João Nós estamos lá da obra, viu Da obra do nosso presidente É o que só... Olha aí, olha aí, ó Olha aí, ó Os petistas não querem trabalhar e ficam reclamando que carne tá cara Nós, bolsonaristas, nós trabalhamos, nós comemos carne todo dia É, vai todo mundo Enfim, a festa do Bolsonaro continua Aqui tá o carneirinho.com.br Olha aí, o carneirinho, como é que é carneirinho? Carneirinho.com.br Tá do lado aí com os seus presidentes É, carneirinho Sem contar, sem contar que é só o Giripoca virar Que tá a nossa ponte aqui Olha aí, ó Olha aí, ó Aí eu vou mostrar os petistas que eles ficam com raiva ali quando eu mostro isso aqui Tem uns petistas aqui, ó Olha aí, ó Esse aqui é um petista, mas ele é amigo nosso Olha aí, ó Bodeguinha Aí, ó Aí, ó Esse aqui é petista, mas é amigo nosso Olha aí, ó Esse aqui é o último petista da Beira Rio que trabalha Ele e o mais dois aqui Porque os outros é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não É, Giripoca Esse aqui come carne todo dia, esse aqui Não come, não? Mas Giripoca, mas ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai se transformar em Bolsonaro Não, isso aí vai Como é que é? O restudinho aqui é Bolsonaro Só ele que é Lula Essa é que é Lula e o gente fala Só ele, olha aí Tá aqui o Tonho, tá aqui Essa é a verdadeira pesquisa Não, a pesquisa é essa aqui, rapaz Aqui tá 4 a 1 A pesquisa é essa Só aqui tá 4 a 1 Que isso? E nós somos aqui todos os Bolsonaro Tá aqui outra turma Olha aí, olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó É petista que é dali, ó Então tá dando quanto? Tá dando aqui, tá dando Quanto aí, ó É petista que é dali, ó Só deu 2 Só deu 2 só Só deu 2 aqui, Giripoca Só 2 Agora mostra aí a nossa pô Olha aí, ó Aí os petistas, eles piram Eles piram de raiva com isso aqui, ó É Olha aqui o local que tá na rede social aí do Bolsonaro aí Que lotou Isso aqui ficou tudo cheio de gente Onde que ele publicou na rede social Isso aqui, ó Olha o tamanho dessa orla aqui Isso aqui deu milhares Entendeu? Ó, isso aqui deu milhares e milhares de pessoas aqui Olha o espaço, é pequeno Mas as pessoas viam proporcional Olha o tamanho do município Que tem 25 mil habitantes É verdade Entendeu? E foi gente demais isso aqui E o meu amigo Giripoca tem razão E a gente mostra aqui a realidade É, Gonça, mas aqui...